Meu novo desafio é dar um up no nosso quarto E como vocês podem ver, ele tava bem sem graça e vazio Já falei aqui que a casa não é nossa, então a gente não pode inventar muita moda e nem quer gastar muito com isso Mas como eu não paro quieta e eu adoro uma coisa decoradinha, vamos mexer nele sim Comecei vestindo uma roupa de guerra e tirando essa cama do lugar porque eu queria muito mexer naquela parede Aspirei o chão, passei pano na parede e deixei tudo limpo porque eu ia pintar E bom, provavelmente você já viu isso aqui na internet e eu não sou boba nem nada Tudo que é fácil de fazer, eu faço e bora fazer também Li as instruções, li mais uma vez as instruções, li outras instruções E pra quem não conhece, isso aí é um rodapé de EVA autocolante Fui medindo minha parede pra começar a cortar os EVAs Cortei o EVA maior, cortei os pequenos também E comecei a colar tudo e o intuito era parecer uma parede ripada ou algo do gênero E vamos à saga da pintura, como é branco eu tive que dar três demãos Essa parte dá bastante trabalho, mas eu fiquei muito orgulhosa do resultado, olha que fofo Mas calma que mal começou, me acompanha nessa jornada e tenta adivinhar o que eu vou fazer com esse material aí Me segue e fica por dentro